Música Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia e hoje é o dia que Deus fez para você Este é o dia que o Senhor Deus fez Nós vamos nos alegrar e vamos ser felizes neste dia que o nosso Deus fez para nós vivermos Deus é fiel Ele esteve com você ontem, você viveu ontem Hoje você está aí de pé E amanhã tem mais um momento novo para você viver E falando de amanhã, logo nós já estamos, na verdade Já neste novo momento Já estamos vivendo aqui O novo tempo que é 2016 Que é este novo ano E nesse momento de início Deus tem uma palavra para nós Na Bíblia Para nós refletirmos sobre Viver promessas dele É isso aí Nosso tema está aí na sua tela Vivendo as promessas de Deus Vivendo quando? Nesse tempo agora Nesse momento agora Neste novo ano Que nós agora estamos, né? Vivendo Que está aí já, né? Nós vamos então entender Que Deus quer que nós vivamos Aquilo que Ele tem para nós Nós estaremos trabalhando em duas passagens Muito tremendas Uma começando no Novo Testamento E a outra no Antigo Testamento E você vai entender Porque nenhuma delas fala de promessa E você pode perguntar Como é que então o tema é este Vivendo as promessas de Deus Ora, se eu quero viver aquilo Que Deus tem ordenado E falado na sua palavra Que são as promessas As palavras dEle De vida para mim, para você Eu tenho que viver para Ele Orar Eu tenho que ler a palavra dEle E viver na palavra dEle Para então poder usufruir Daquilo que Ele tem das promessas Então é sobre isso que a gente vai falar hoje Sobre algumas atitudes Que temos que desenvolver Tem que estar em nós Que vai nos fazer aptos A então estarmos vivendo Na dimensão dessas promessas Porque muitas pessoas querem colher as promessas Eu quero que tudo que Deus tem para mim Seja feito Mas não queremos muitas vezes Ler a palavra Estar na palavra de Deus Obedecê-la Sabe? A coisa mínima, básica Obedecer o que Deus fala E aí que é os frutos Usufruir as bênçãos Não haverá bênção Sem primeiro haver obediência Não haverá promessas Sendo cumpridas Se não houver primeiro Um conhecimento deste Deus Das promessas Então é sobre isso Que nós estaremos falando Porque eu acho que é algo Muito interessante Neste novo tempo Novo ano de 2016 Que nós vamos hoje Atentar a isso A ver que Deus tem coisas boas Para nós Nós precisamos atentar A palavra dele Viver essa palavra E acima de tudo Obedecê-la Já estou aqui Começando o programa Na realidade Já ministrando No momento Que nem é para fazer isso Estamos aqui Na nossa introdução E nós louvamos a Deus Hoje pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas E Adã Igreja atuante Abençoadora E abençoada Na tua tela Aí você vai ver o contato Você poderá acessar E entrar no site Para conhecer Tudo Que essa igreja faz O que ela oferece O que ela é Um corpo de Cristo Atuante Sobre a face da terra Uma igreja Visionária Missionária também Na tua tela Você vai ver também Contatos para A Faculdade Boas Novas Que é um braço direito Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Uma escola De nível superior Abençoadora Que está aí Fazendo grande diferença Aqui em Manaus Na área da educação Você pode então Acessar aí na tua tela E ver Acessar na realidade O site Que está aí na tua tela Da FBN E também da IEBN Esse programa É um oferecimento De todos aqueles Que abençoam Que semeiam Aqui na Boas Novas E você é essa pessoa Deus te abençoe Deus lhe recompensa Por você estar Abençoando Esse projeto De Deus Não é do homem O homem Gerencia O homem Deus coloca Mas nasceu No coração De Deus Levar Levar a mensagem Dele De vida Para o teu coração Então hoje você pode Se você ainda não é O mantenedor Você pode ser um Você pode estar Conosco De uma maneira Bem Bem Evidente Bem Concreta Levando Conosco A palavra Quem semeia Aqui Ajuda a fazer A obra Você está ajudando Aqui o Abrindo da Bíblia Você está junto Comigo Levando a palavra É muito tremendo Amém No final desse programa A gente vai orar com você Então você já pode ligar Para nós O telefone que está na tua tela Para você fazer uso dele Ligar não somente No finalzinho Mas ligar agora E falar Olha Essa é minha necessidade Essa é minha dor Essa é minha tristeza Isso é o que estou Carregando sozinho Não carregue sozinho Nós queremos carregar Com você Queremos orar com você No final Desta ministração Tá bom Nós vamos agora Para um breve intervalo Minha Bíblia está aberta Em duas passagens A primeira passagem Que vamos falar hoje Está em Mateus Capítulo 7 E é o versículo 12 E a segunda passagem É a segunda crônica Capítulo 14 Uma passagem Tremenda Se eu não me engano É o versículo 7 Às vezes eu confundo Um pouco aqui Exatamente É capítulo 7 Versículo 14 São duas passagens Diferentes Uma no Novo Testamento E uma no Antigo Você vai ver Qual que é Aqui O relacionamento E a dinâmica Do que Deus quer Para você Através Desta palavra Neste novo tempo Tá bom Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouco mais Nós voltamos Com a palavra de Deus Para o teu coração Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tremenda Tremenda Legenda por Sônia Ruberti